Disputa por tráfico de drogas, olha só, segundo a Polícia Militar, essa é a motivação para uma tentativa de homicídio registrada em Reduto. O suspeito da ação criminosa que atirou em um rapaz de 20 anos, ele é procurado. O Miguel Brás está chegando para contar isso para a gente, vamos trazer o Miguel aqui para falar desse caso. Boa tarde, Miguel. Ei, Nico, ótima tarde para você e para todos que acompanham a gente por esta edição do Balanço Geral, de acordo com a Polícia Militar, essa tentativa de assassinato foi registrada no início da noite de ontem no bairro Loteamento Eringer, na cidade de Reduto. De acordo com a polícia, a vítima estava na porta da casa dela quando um homem de 22 anos chegou e começou a discutir com ela. Durante a discussão, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra o jovem. Em seguida, fugiu. O rapaz baleado foi socorrido para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, onde permanece internado. Mas por questões de protocolo e sem autorização da família, o hospital não divulga a situação do paciente. Mas a polícia militar já tem o nome do suspeito e ele está sendo procurado em toda a região. Então, qualquer informação que leve ao paradeiro deste homem de 22 anos pode ser repassada pelos canais de denúncias 181, que é o Disque Denúncia, e 190. E como já foi adiantado, segundo a polícia, a motivação para este crime seria a disputa por tráfico de drogas no local. Nico? É, Miguel. Triste, né? Pessoal, disputa por território, aí mata um do lado de cá, daqui a pouco vem o outro, vinga do lado de cá, e aí vai matando, vai matando, vai matando. É, aí fica essa matança desenfreada. E a gente ocupando noticiário com tanta morte, né? Ah, mas não tem notícia boa para você mostrar no jornal, não? Tem, de vez em quando tem. Mas normalmente só tem esses trenhos aí. Cruz Credo. Obrigado, Miguel Brás!